Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. De começo aqui, eu já peço a você para me responder. Você acredita na Adacardano? Adacardano foi uma das cripto que mais teve hype, uma maior comunidade, cardanistas empolgados com as atualizações que estavam vindo. Com o decorrer das suas atualizações, ocorreu muita demora e hoje ela lançou a Hydra, que era para ser um protocolo mais importante para trazer descentralização no protocolo. Cogita-se a velocidade de 1 milhão de TPS por segundo. É uma coisa muito alta. Trazendo descentralização, foi implementada as primeiras partes e não tivemos impacto no preço. O que aconteceu? Será que os cardanistas e a comunidade desanimou com os atrasos, com a demora dada a Cardano? Ou será que agora é o momento interessante de estar investindo, já que não teve um grande hype quando saiu a atualização? Vamos dar uma olhada aqui, análise no preço. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Afinal de contas, aqui no canal trazendo informações relevantes para vocês sobre o mundo de Krypton, Ads e Games e NFP. Então a Cardano lançou o protocolo Hydra para aumentar a escalabilidade da blockchain. Um ponto interessante que chamou a atenção é a velocidade de transação de 1 milhão de TPS por segundo. É muita coisa. Caso ela atinja esse ponto, começa a se distoar, sendo mais rápida que Ethereum, Apto, SUI, coisa que até agora sabemos que a Cardano não entregou e isso vem prejudicando ela porque a blockchain Cardano já lançou nesta semana, que foi semana passada, o protocolo Hydra, uma novidade que busca ajudar a rede a melhorar sua escabilidade e a velocidade de processamento de transações muito alta. A iniciativa faz parte da crescente competição entre projetos cripto para atrair mais usuários e projetos. Lembrando que a Cardano antes se intitulava uma Ethereum Killer, que ia passar a Ethereum e acabou ficando muito para trás enquanto a Ethereum se desenvolveu demais, pessoal. O Sebastian Nagle, que é o engenheiro-chefe de software do projeto da Hydra, afirmou que o objeto é ajudar a fazer com que a Cardano cresça e aumente a sua adoção. Ela já tem uma adoção bem forte, mas ele quer aumentar ainda mais e torná-la mais escalável, coisa que ela que não é, devido aos problemas que teve quando ela não tinha no Define, instalou seus primeiros protocolos, contratos inteligentes que não deram muito certo. Nosso caso estamos ajudando a torná-la mais flexível em diversos casos em que você precisa de transações mais rápidas e baratas. Quando lançou a Cardano, lembrem que lançou a Sundswap, houve transações muito altas, mais de 2 dólares, 3 dólares de taxa, lentidão, atraso, travamento, ou seja, foi um caos, mas engraçado que naquela época, mesmo dando errado, a Cardano respondeu muito bem no preço. Porém, agora tivemos uma transação mais importante do que todas, onde entra na quinta geração da Cardano e não impactou no preço. A Hydra tem o objetivo de servir como um bloco central no desenvolvimento de diversos protocolos que buscarão dar essa velocidade e escalabilidade à blockchain. Lembrando que esse primeiro momento da Hydra não é final, vai ter mais atualizações quanto forem necessárias para entregar uma blockchain mais escalável. A Hydra não é uma atualização, não é algo que ocorre de repente, tudo fica mais rápido. Não é isso o objetivo dela. Ela é um componente de software que outras aplicações precisam para funcionar. Então, sendo assim, você já sabe o que já iniciou a quinta geração da Cardano. Será que agora é o momento de você estar começando a fazer aportes? Já que a Cardano vem apresentando um padrão de Burmart quando ela acha uma lateralização de fundo e vai ficar acumulando ali, coisa que ela já fez no passado entre R$0,02, R$0,07 e depois começou a acelerar. Esses movimentos são importantes. Uma blockchain nunca deve ser esquecida e sim acompanhada através de informações que vão te dizendo como tal desenvolvimento, se ainda existe, se não existe. Para isso, sempre digo a vocês, informação é primordial. Então, se inscreva aqui no canal, botão aqui embaixo. Vem para o Membros. R$0,16 por dia, você se torna membro do canal. Pode me chamar no Instagram, Amauryoclides, lá eu vou te dar um suporte. Se não quiser, me chama no WhatsApp. Quando você se tornar membro, eu te coloco no grupo e a gente troca ideia por lá. Então, aqui, pessoal, esse sim é um ponto de partida para desenvolvimento dessas soluções de estabilidade e a partir daí a Hydra vai ser aprimorada. Será que no próximo Album Room ela vai estar um filezinho top de se usar e a Cardano volta a figurar entre as top 3, top 4 criptomoedas? Passará por mudanças e melhorias com o tempo. Teremos quantas versões forem necessárias para atender as demandas dos usuários. Atrair não apenas usuários, mas também desenvolvedores incentivando a criação de aplicativos descentralizados, os chamados de APPs, que no momento atual das gravações, todas as decks da Cardano estão valendo centavos. Derreteu muito de preço. Será que isso é a hora de a gente criar, estudar os projetos de decks dentro da Cardano partindo do princípio que você gosta desse projeto? A Hydra vai permitir que a blockchain processe até 1 milhão de transações por segundo. Não sou eu que estou falando, é o próprio projeto que diz. Se quiserem eu trago um vídeo detalhado explicando sobre a Hydra, mas 1 milhão de TPS por segundo, 1 milhão de TPS é muita coisa. Com isso, eles querem compartilhar com outras soluções novamente de escalabilidade. A Polygon, que se desenvolveu bastante em 2022, altas parcerias. A Arbitro, que vem tendo um volume interessante de taxas de gerenciamento, mesmo que o token esteja sofrendo com o Bitcoin derretendo, derretendo um pouco até o suporte ali. Então são momentos interessantes onde a Ada Cardano tenta voltar para uma luta contra Ethereum, por exemplo, que já implementou merger de forma rápida, com sucesso, sem enrolação. O problema da Ada Cardano é que ela perdeu o pique. Quando ela demorou com a longa implementações, mesmo sendo implementações que visassem a segurança. Então, no dia 1º de março, os responsáveis pela blockchain divulgaram mais detalhes sobre a próxima grande atualização da Cardano, que levará as redes para a quinta e última geração. A mudança trará uma série de novidades para a rede, com foco em governança, como eu falei para vocês, descentralizando sua gestão e aumentando o poder de decisão dos usuários. Dividida em três partes, temos que tomar cuidado, porque quando a Cardano divide, sabemos que demora. Mas não há uma previsão oficial para o seu lançamento normal, porque a Cardano, quando ela prevê, pode colocar tempo para frente, porque ela não entrega, ela demora. Dividida em cinco eras ainda. A primeira foi a Byron, envolveu o lançamento de projetos para o público, junto com a sua criptomoeda. Beleza. Depois tivemos a atualização em foco em descentralização, que foi a Shelly, contratos inteligentes com a Golgen e a Bashom. E a Era Voltare concluirá esse roadmap inicial. Pessoal, não é o definitivo ainda. Mais pessoas estão acreditando no potencial da da Cardano e eu pergunto a você, que chegou até aqui, com certeza você tem e acredita na da Cardano. Eu não sei como ainda estamos, vamos aguardar mais movimentações para entender para porque isso ajuda na sua valorização. Quando olhamos aqui no preço, pessoal, no semanal, já entendemos que a Cardano começa a fazer um movimento de lateralização tentando achar um fundo mínimo e começa a laterar em pontos que ela provavelmente vai levar bastante tempo para passar. Ou seja, o melhor ponto de compra da Cardano é comprar a Cardano a R$0,23. Quem comprou a R$0,23 já está com lucrinho. Ou seja, token R$0,23 aqui é o menor ponto possível. Se a gente puxar uma suporte maior, você vai notar que aqui, nesse ponto, deixa eu subir aqui para vocês verem, nesse ponto aqui, aqui sim, é um suporte interessante da Cardano, que é o suporte de janeiro de 2021, 11 de janeiro, quando ela varia R$0,37 e ela entregou uma alta de até R$3,17. Hoje ele está acima desse suporte. Então, qualquer valor acima dessa linha aqui, deixa eu só mudar a cor para vocês aqui, vou colocar uma cor diferente. Essa cor rosa. Valores próximos dessa resistência aqui se tornam pontos interessantes e os melhores no fundo. Se você quer acumular da Cardano, vem com esse pensamento de tentar comprar R$0,23. não entre pesado, porque ela pode derreter mais. Notem que ela está ao redor dessa linha rosa aqui. Qualquer lugar abaixo da linha rosa é ótimo ponto de compra. Qualquer lugar acima, próximo a R$0,52, já começa a ser ponto interessante de venda, que ela não conseguiu chegar ainda. Galera, peço a vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal. 20 horas sempre tem conteúdos para vocês diferentes, todo mundo de cripto, moedas e games, NFT. No grupo de membros, eu consigo tratar individual as dúvidas de vocês. Como assim, Maurício? Estou com problema numa transação, não estou entendendo o protocolo, quero saber se é um bom investimento. Pessoal, o que está acontecendo com a comunidade? O que está acontecendo? Quais são as últimas notícias? Pontos de entrada? Opções de trade? É muito conteúdo por R$5,00 por mês, R$0,16 por dia, e tem um curso do Universo Cripto que por enquanto está lá. Logo eu vou retirar ele e vou trocar por Universo DeFi. Alguns episódios vão ficar livres e ele vai ser lançado para vocês. Beleza, galera? Então, nos vemos mais tarde com o vídeo no canal. Lembra de compartilhar rapidinho, não custa nada. Chegou até aqui, uma curtida não vai matar você, beleza? Tamo junto.